Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Colony Survival, é isso aí, e bem-vindos ao meu reino. O meu reino está muito top, mano. Olha aqui o meu castelinho onde dormem os meus empregados, os meus colonos, eu fechei aqui. Eu fiz uma estratégia bacana pra fazer uma vala em volta de dois de profundidade em volta do castelo, assim todos eles têm que vir, todos os zumbis têm que passar por essa passagemzinha aqui, ó. Pum! Pra conseguir matar os meus operários, porque eu perdi várias vezes, porque eu tava lá fazendo alguma coisa lá no subsolo, às vezes, aí ficava, morreu, 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 aí morreu todo mundo. Então, eu tô com um negócio bem avançado aqui, eu tô jogando há bastante tempo, e eu não quis começar do zero de novo, porque é meio chato o jogo, de verdade, assim, na hora de começar. Ele é bem lento, porque a gente não tem muitas sementes. Nesse momento aqui, ó, tá vendo que eu não tenho quase nenhuma semente? Eles estão colhendo, e às vezes eles acham uma semente ou outra, e aí eles plantam de novo. Então, às vezes, é meio lento o jogo. Tem esse cara aqui que eu coloquei, que tá plantando e cortando árvore, eu acho que ele corta árvore também, não sei. Eu vou colocar uma caixinha aqui pra ele, pra ele trazer os produtos dele até aqui. Quando ele corta, ele não precisa andar até aquela outra caixa ali. Vamos ver se ele vai vir aqui, ele vai vir, isso, vai vir trazer aqui, pronto. Trouxe aqui, e tá armazenando aqui a nossa madeira aqui, ó, log temperate. Só que aí sumiu o log temperate já daqui, porque o nosso amigo aqui tá usando o log temperate pra fazer os planks, as tábuas, e eles vão fazendo, estão tudo automatizados já aqui. Esses dois caras tão fazendo pão, que gera trigo, que é colhido ali, é posto nessa caixa, e ele gera o pão. E, aqui, esse cara, ele tá com dificuldade do fogo, né, porque a gente tá com pouca madeira, eu preciso ter mais madeira. Esse cara aqui, ele pega, ele coloca o ferro aqui, ó, que a gente coleta aqui, o iron ore, e transforma em iron ingots, em barras de ferro, pra gente poder fazer, esse cara aqui, fazer as flechas. Então, eu tô tentando fazer um esquema bem bacana aqui, pra gente poder fazer. Vamos colher todas essas árvores aqui, que eu vou fazer mais dois ou três espaços de fazer madeira aqui. Vamos lá, vamos colher isso aqui, rapidinho. Beleza, deu uma limpada aqui, pra poder fazer mais esse esquema aqui. Vamos colocar forester, e a gente vai colocar aqui dez por dez. Ótimo, um, colocar dois, dez por dez, aqui, e três aqui. Vamos colocar mais um. Boa, a gente vai faltar gente aqui, eu vou pegar os colonos aqui, vou ter que contratar três colonos aqui. Então, um, dois, três. Aproveitar que a gente tá... Ó, colony size tree ali, ó, já. Tô com três de colony size, porque eu passei de trinta, eu acho. Passei de trinta colonos. Cara, pra chegar até aqui, eu demorei mais ou menos umas duas horas jogando, viu? O começo é bem lento pra gente conseguir semente, e isso me deixa meio triste, assim, porque... Opa, tá faltando o axe aqui. Vamos ver se a gente tem algum lugar aqui pra fazer o axe. Eu vou deixar... Vou deixar sempre quatro machados aqui. Ele vai ver... Aí, ó, ele tá fabricando pra mim. Boa, assim os caras já pegam os machados e vão plantar as árvores aqui, pra gente ter madeira. Vamos guardar algumas madeiras que eu peguei aqui, pra galera poder fazer as coisas aqui, a parte de usar o fogo e tal, pra construir as coisas. E eu deixo esses stone bricks aqui comigo, que eu vou reformar o meu castelo aqui logo mais. Aqui, ó, eu criei aqui o chão. Aí aqui eu tô criando um departamento aqui embaixo, pra fazer mais camas, mas eu preciso trocar tudo isso aqui por... Eu cuspi na tela, que ótimo. Eu preciso trocar tudo isso aqui de terra pra pedra. Eu vou fazer isso agora, eu acho. Acho que é uma boa. Vamos fazer isso agora. Ok, eu limpei tudo aqui, a parte de baixo já. Vamos ver aqui que tá de noite. Vamos ver se eles estão conseguindo defender. Aí, ó, os zumbis vão vindo aqui. A gente tá com flecha... Estamos com 930 flechas. Então tá tudo tranquilo. E os zumbis não conseguem passar por aqui, ó. Eles são meio tontões, eles não chegam por aqui. Eu acho que é possível eles ganharem fácil, só nessa defesa tranquila aqui. A gente tá com 36 camas, eu quero dar um upgrade. Então, eu fiz aqui a parada de eu descer aqui a escadinha. E aí aqui eu vou construir a parte de baixo. Então agora eu vou começar a colocar aqui as pedras, de acordo com o que eu acho melhor aqui. Fazer um lugar bonitinho pra gente morar aqui. Vamos lá, vamos construir aqui. E aí a gente já recomeça do zero aqui. Vamos lá. Ok, acabaram as pedras e o dia começou. Ó, o nosso minerador aqui vai descer lá direto pra mina. Lá embaixo tem uma caixa do lado da mina de minério ali. Eu não tô pegando mais do que apenas iron, ferro, né? Eu fiz aqui um negócio pra conseguir achar semente. Porque eu descobri que ir pegando aqui pegava um pouco mais de semente pra gente poder ajudar aqui. Nosso negócio de madeira tá funcionando tranquilamente aqui. Todos eles estão funcionando. Uma outra coisa que eu queria poder fazer é que eu ainda não tenho o esquema pra fazer aqui. É o Flex Farmer. Eu quero tentar fazer isso aqui nesse episódio. Vamos ver se eu consigo fazer o Flex Farmer. Pra isso eu preciso construir a loja. Que tá aqui, o Shop. O que eu preciso pra fazer o Shop? Vamos ver aqui. Precisa de moedas de ouro, planks e stone bricks. Tá, eu vou pegar algum esquema de ouro lá embaixo. Vamos descer aqui. Vamos descer na mina aqui. Eu vou pegar o esquema do minerador. E achar um negócio de ouro aqui. Que eu acho que tem. Tem aqui, ó. Vou colocar um aqui. E outro aqui. E aí eu vou contratar mais dois colunistas. Eles vão vir trabalhar aqui embaixo. E tranquilo. Ó, eles vão começar a descer ali. Chega aí, mano. Não, primeiro eles vão pegar a picareta. Que eu tenho algumas aqui estocadas, ó. Tenho sete picaretas. Eles vão pegar e vão descer aqui. E eles vão coletar o ouro pra gente. E aí a gente vai subir ali. Vamos subir aqui. Rápido, esse cara aqui, ele vai pegar e ele vai fazer as barras de ouro. Eu não sei como é que faz pra fazer as moedas de ouro. Porque eu preciso de moeda de ouro. Esse cara tá falando que não tem o óleo aqui que ele precisa. Eu não lembro qual que é o nome desse óleo aqui. É o Lint Seed Oil. Eu preciso pôr o flax. Que eu preciso comprar as moedas, as sementes de flax na loja. Então, sei lá como é que a gente, se a gente vai conseguir fazer isso aqui ou não. Eu não sei nem como é que faz a moeda. Como é que faz moeda de ouro? Ok, eu acabei de descobrir que esse negócio aqui chamado Mint, aqui, ele transforma barras de ouro em moedas de ouro. Vamos ver como é que tá o negócio aqui. Ele tá fazendo a barra de ouro? Quantas barras de ouro a gente já tem? É, cadê, cadê, cadê? Ele tá fazendo a barra de ouro, não tá? É, ele tá. Ele tá ou não tá? Caramba. Vou mandar ele parar de fazer o Iron Ingot. Fazer só a barra de ouro. Isso. Faz umas barras de ouro aí pra mim, que eu quero construir o Mint. E aí a gente contrata o cara pra fazer as moedas aqui pra gente. Pronto. Vou construir o Mint aqui. Todos os estoques aqui. Eu queria que ele não precisasse colocar no meu estoque pra construir, mas tudo bem. Vamos fazer um Mint aqui. A gente coloca. E coloca o Mint nesse lugar aqui. Ótimo. Aí alguém vai vir aqui. Eu vou contratar alguém aqui pra vir trabalhar. Olha aí, dá pra fazer moedas de ouro infinitamente. É, recruta o colunista aí. Recrutei um colunista, ele vai vir aqui, né? Chega aí, mano. Olha, ele tem um casaco de ouro e tal. É isso? Casaco dourado. É o cara que mexe com as moedas de ouro ali. Boa. Faz as moedas de ouro aí pra mim, por favor. Ah, ele vai fazer do outro lado. Ok. Eu coloquei do lado errado, eu acho. Ou ele fica lá do outro lado. E aí ele construindo cinco moedas de ouro, a gente vai construir o shop pra comprar o Flanex. O Flex. As moedas de... As sementes de Flex aqui. Pra gente fazer esse óleo aqui. Eu não sei pra que que serve. Eu acho que é pra deixar as coisas mais brilhantes. Pelo menos é o que tá escrito aqui, ó. Deixa as coisas mais bonitas e brilhantes. Ok, os caras tão indo dormir e eu tô indo trabalhar aqui. Porque agora eu vou pegar as moedas de ouro. É... O que mais que falta aqui pra fazer o shop? As planks. Vou pegar metade das planks aqui. Pronto. Vamos fazer o shop. Como é que é esse shop aqui? Eu vou deixar o shop desse lado aqui. É... Vou colocar ele... É... Vou colocar ele aqui mesmo. Pronto. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, aí, ó. Ele pode fazer o Flaxseeds. Nossa! Ele precisa de duzentas moedas de ouro pra fazer cem. É isso mesmo? Ele precisa de duzentas moedas de ouro pra fazer a seed aqui? Caraca, é muito caro, velho. Nossa senhora, vai demorar muito pra fazer isso aqui. Vamos deixar fazendo, então. Aí, quem sabe, a gente consegue alguma coisa aqui. Vou aproveitar e contratar mais um cara pra vir trabalhar na parte da lojinha aqui, do shop. Na lojinha. E deixa eu ver se os caras estão com flecha. Estão com mil flechas. Tranquilo. Então, é só a gente... Nossa, apaguei aqui. Ficou escuro, hein? Deixa eu acender minha luz aqui. Ó, zumbis vindo ali. Deixar a noite passar aqui, que aí a gente vai começar a fazer cada vez mais coisa. Eu tô pensando em fazer uma torre gigante aqui. Não sei se vai valer a pena ou se eu faço nesse episódio ou no próximo. Pensei em subir mais um nível aqui e tentar chegar no céu, nas alturas. Ver até onde a gente consegue ver. Mas acho que vou fazer isso no próximo episódio. Vamos continuar aqui com a nossa ideia das moedinhas de ouro aqui. Ok, enquanto a noite tá rodando aqui, eu acho que a gente tá seguro. Não tem problema algum. Eu vou continuar fazendo o upgrade aqui do meu castelo. Aqui na parte de baixo dele. Aê, boa. Tira isso aqui. E vamos continuando aqui fazendo um atrás do outro as coisas que precisam e que importam. Pronto. Fizemos um dormitório aqui. Depois aqui a gente pode ainda descer. Fazer um outro esquema pra descer por aqui. Pra ir pra um andar mais embaixo ainda. E ir expandindo dessa forma. Ok, os caras acordaram aqui. Estão indo trabalhar. Eu vou fazer mais uma plantação, eu acho. Ou mais três plantações de... Deixa eu ver quantas sementes eu tenho. Proém é que eu não tenho muita semente. Precisa juntar semente. Ah não, eu tenho 99 sementes. Se dá pra fazer mais um. Pelo menos mais um espaço aqui. Pra gente ter algum esquema. Vamos lá. Vamos pegar mais um aqui. Wheat Farmer. E vamos colocar aqui. Beleza? A gente contrata mais um cara pra vir plantar sementes extras aqui. E aí vai vir o cara de lá plantar e tudo mais. Aí os caras estão sem... Tá com um monte de pão, mas estão sem... Ah, eles estão colhendo. Por isso que tá sem... É... Sem trigo, wheat, né? Pra fazer. Mas tudo bem. Não tem problema. Olha aí que beleza. Meus súditos trabalhando. A gente tá com uma economia fértil aqui. Tô com 2.400 de comida. Tamo gastando só 180 comida por dia. Tamo... Tamo rico. Eu tô rico! Tô até pensando em contratar mais gente, mas não tenho tantas camas assim sobrando. Na verdade eu tenho, mas eu não quero gastar com isso agora. Com defesa. Eu acho que a defesa tá tudo bem. Ainda não tá precisando. Vou descer aqui na mina que eu vou aumentar a minha produção. De ouro. E assim eu pego bastante ouro. Eu vou colocar mais um aqui. Aqui não tem mais nenhum. E procurar ouro também. Não é assim também tão fácil. Coloco um aqui. Eu vou pegar carvão também. Vou pegar dois carvão. E... Eu vou pegar esse negócio que eu não sei o que é. Vou pegar mais esse aqui. Pô, eu queria mais ouro. Deixa eu procurar mais ouro aqui então, vai. Aí achei mais dois ouros. Um aqui e outro aqui. Vou contratar mais dois colunistas aqui. E vou colocar uma caixa... Perto desse e uma caixa perto desse. Ótimo. Assim a gente vai coletar bastante ouro. Que a gente quer muito ouro. Muito ouro. Pra gente poder... Fazer aquelas plex ali. Aquelas coisinhas. Fazer cada vez mais moeda de ouro. Vou colocar mais dois esquemas ali. Pra fazer mais moeda de ouro também. Vamos lá. Vou colocar mais quatro aqui. Então vai ficar com um total de cinco coisas aqui pra fazer. E aí agora é só fazer o nosso baúzinho. E colocar entre eles aqui pra agilizar o esquema. E aí quantos eu preciso contratar? Quatro caras eu preciso contratar, né? Então vou contratar um, dois, três, quatro. Pronto. Espero que eu tenha comida pra tudo isso que eu tô fazendo. Eu tô avançando aqui o esquema. Não tô nem pensando se eu tenho comida ou não. O que eu poderia fazer é tentar juntar mais sementes aqui. Mas eu tô com quanto de sementes? 81? Até dá pra fazer mais um, hein? Acho que dá pra fazer mais um esquema aqui, ó. Wheat Farmer. Tentar fazer mais um. Pra ter mais e mais comida. O esquema é ter comida assim. Pronto. E a gente já contrata mais um colunista pra vir trabalhar aqui. Boa. Os caras tão fazendo moeda de ouro sem parar ali. E eu quero tentar juntar cem moedas aqui, ó. Tô com 39 pra tentar fazer aqui um esquema. Fazer a plantação de plaques aqui. Que eu quero ver o que que é isso. Do Flax, acho que é o nome. Sei lá como é o nome disso aqui. É... É o Flax. Isso, Flax, não Flax. Bora lá. O cara tá esperando aqui. É a única coisa que ele pode fazer no shopping aqui. Eu não sei nem porque eu contratei ele, mas tudo bem. Daqui a pouco ele poderia estar se contratado depois, então. Mas tem cinco caras fazendo moeda. Vai ser, ó. Uma beleza. Vamos lá. Vamos esperar os caras construírem aqui. Enquanto eu espero, eu vou fazer mais um andar pra cima aqui. Do meu esquema aqui. Acho que mais um andar pra cima é uma boa. É... Só queria saber. Acho que eu vou fazer um esquema flutuante aqui. Vou vir aqui e fazer um esqueminha flutuante, assim, ó. Pá. E vou começar a construir aqui. Beleza, completei. Meu... Meu... Meu sobre... Minha sobreloge aqui. Onde eu vou colocar mais cama, porque eu não tenho quase nenhuma cama mais. Vamos ver se eu consigo construir rápido aqui mais uma cama. Caraca, tá vindo muito zumbi agora. Olha ali, ó. Ficou até um bololô de zumbi ali. Espero que os meus defensores aguentem aqui. Eu acho que eu até vou contratar mais alguns. Agora que eu tô com 69 camas. Eu tô até pensando em colocar um pouco mais de cama assim, ó. Pra dar um... Será que eu posso colocar aqui? Vai dar tudo certo? Pronto. E aí aqui eu vou fazer minha torre depois. Quando eu quiser fazer a torre. Talvez no próximo episódio eu faça uma torre aqui pra vocês. Uma torre gigantesca. Vamos ver se eu consigo fazer ou não. Ok? Coloquei mais alguns quivers aqui. Cinco quivers. Eu vou contratar cinco caras. Então, eu realmente espero que eu consiga pagar a comida de todos esses aqui. Food Usage 2 ali. Ganhou achievements. É 250 de comida eu tô usando. Vai quanto é que a gente tem de moeda. 64. Só isso? Será que o cara já fez algum desses roxinhos aqui? Achei que ele ia ter feito algum. Vamos esperar aqui, vai. Vou esperar ter 100 moedinhas. Vai. 100 moedinhas pra gente fazer um Flex Plantation aqui. Vai. Bora aí, galera. Trabalhem. Percebi que o cara não tá conseguindo cozinhar o ouro rapidamente pros caras. Então, eu vou fazer mais um esquema aqui pra poder fazer dois fogos aqui. Fogo que eu preciso não. Eu preciso da fornalha. Então, eu coloco aqui. Construir mais três fornalhas. Acho que já tá bom. Acho que já. Três fornalhas tá bom já. E vamos colocar elas aqui, perto disso aqui. Acho que é uma boa. A gente já coloca aqui. Coloca aqui. E coloca aqui. Boa. E a gente contrata mais três caras pra trabalhar aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Pronto. Vambora. Eles vão vir aqui. Vou começar a cozinhar o ouro que eu tanto quero. Vamos lá. Eu tenho limite... Ah, que bom. O limite de todos estão em 100 pro Iron Ingot. E infinito pro Gold. Que é o que eu quero, né? Vamos lá. Acelerem aí, pessoal. Trabalhem. Vai ser aqui o esboço da minha torre que eu vou fazer no próximo episódio, pessoal. Enquanto eu tô juntando ali as moedinhas pra fazer os esquemas. Ó aqui, ó. Essa torre aqui vai ficar animalesca. Nossa, olha a fila de zumbi vindo, velho. Tem muito zumbi, cara. Dos dois lados, ó. Eles vêm dali, dali, dali. Caraca, que top. Olha isso aqui, velho. Vou fazer uma torre absurdamente grande. Vou ficar fazendo, tipo, umas duas horas a torre. Vou ver se isso aqui vai funcionar ou não. Ai, com certeza vai funcionar. Com certeza. Só tô com medo de caída aqui. De verdade. Tô cagando de medo de caída aqui. Se eu cair daqui, eu não sei se eu morro, o que acontece. Ai, mano. Ai. Caraca, mano. Muito top. Beleza. Isso aqui deixa pro episódio que vem. Vamos continuar aqui esperando as moedinhas. Ok. Agora que eu consegui terminar aqui. Eu fiz alguma coisa, ó. Tá fazendo alguma coisa. Ó. Ele tá fazendo a parada aqui. Tá construindo as sementinhas aí. Sem sementes. Boa. Vamos lá. Agora a gente vai construir aqui o esquemão. Deixa eu completar tudo isso aqui com grama pra gente poder fazer uma puta de um negócio grande aqui. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Flex Farmer Tool. Eu apertei errado. Óbvio. Caramba. Vamos pra cá. 10 por 10. Foi. Aê. Quanto que eu preciso? Preciso de um carinha, né? Vambora. Contrata um cara pra ser o Flex Farmer. Aê, malandro. Boa. Vamos lá. Faz aí, ó. O carinha de roxo. Vai lá. Faz a coisa lá. Planta lá pra nós. Vamos, vamos, vamos. Aí, beleza. Ele tá plantando alguma coisa aqui. Vamos esperar crescer isso aqui. Não sei se vai ficar bom ou não. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like que me ajuda demais com o canal. E, como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.